Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre o amor a Deus. Dom Lourenço Milani certa vez disse Se eu dissesse que acredite em Deus, diria muito pouco, porque eu amo. E amar alguém é algo mais do que acreditar na sua existência. Um dia um dos pais do Estado de Israel, o judeu David Ben Gurion, estava discutindo no kibbutz com o filósofo judeu-austríaco Martin Buber. David era ateu e procurou compreender as razões da intensa fé do filósofo. Finalmente o filósofo disse-lhe Se se tratasse apenas de um Deus de quem se pudesse falar, eu também não acreditaria. Mas como é um Deus com quem se pode falar, por isso acredito nele. Quantas vezes o nome de Deus aparece nos nossos lábios? O evocamos para explicar o seu mistério? O convocamos para justificar o absurdo da história? O invocamos para as nossas necessidades ou para compensar a nossa impotência? Nós acreditamos, estudamos, elogiamos, pregamos, proclamamos, mas talvez muitos, poucos de nós possam dizer que o amamos com aquela intensidade que um apaixonado ama. O poeta Erza Pond escreveu Fernando Tadeu para a Rede Vida A boa notícia faz bem todo dia Tchau, tchau!